Senhores deputados, eu só queria lembrar, eu queria pedir a atenção de todos, eu só queria lembrar que esse projeto que nós estamos discutindo, ele é um projeto que reduz em 30% o salário do governador, o salário dos secretários, o salário dos subsecretários. Aí sim, eu acho que a gente, e eu, presidente, vou encaminhar, vou começar a coletar assinaturas para encaminhar a mesa diretora, um pedido também para que a mesa diretora apresente aqui a redução de 30% do salário dos deputados, 30% do salário dos deputados, porque se nós estamos discutindo isso aqui, nós temos que discutir sim, porque aqui a gente votou 30% da redução do salário do governador. Então, eu vou começar a coletar e tenho certeza que os 70 deputados vão aceitar para que a gente reduza, aí sim nós vamos ter moral para falar tudo o que eu ouvi aqui, reduzir 30% do salário dos deputados.